Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, baronil Segue tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil É teu passado ao mirrubro, motivos de festas em nossos corações O teu presente diz tudo, trazendo a torcida alegres emoções Colorado de ás e seneiro, teus astros cintilam, no céu sempre azul Vibra o Brasil inteiro, o clube do povo do Rio Grande do Sul Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, baronil Segue tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil